Legendas por TIAGO ANDERSON Volteiii! Pois é, senhoras e senhores, finalmente o idiota favorito de vocês está de volta aqui, pronto pra ver o mundo pegar fogo, tá ligado? Já tô aqui, ó, querendo botar fogo no parquinho, porque hoje o bagulho vai ser louco, velho. Primeiramente, eu queria muito agradecer a todos vocês aí que estão me assistindo neste exato momento de coração, por terem tido a paciência de compreenderem aí a minha ausência, os motivos, mas enfim, o que importa é que agora estou de volta e é pra ficar, meu consagrado, eu não vou a lugar nenhum não, velho. Você achou que ia desistir? Você achou que ia embora? Você achou que ia tacar a toalha? Sabe onde eu vou tacar a toalha, velho? Em cima do meu computador, quando ele aquecer de tanto jogo bosta que eu vou instalar nele, velho. E a segunda e última coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, eu espero que vocês tenham aí separado as fraldas de vocês, porque hoje, senhoras e senhores, veremos aí uma das coisas mais assustadoras e bizarras aí que eu já me deparei na internet e que eu já tô faz uns dias querendo ver essa bagaça. E essa paradinha em questão, senhoras e senhores, se trata aqui do Sonic.87X, que basicamente se trata aí de uma minissérie aí de três vídeos de terror do Sonic aí, contendo alguns segredos perturbadores e umas paradas aí que provavelmente vão fazer com que vocês não durmam durante alguns dias. Então, galera, já tratem de irem se preparando aí, porque o bagulho está prestes a ficar alucinantemente alucinante, tá? Então, não se esqueçam aí desde já de deixarem o like nesse vídeo e se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos partir pro que interessa, porque eu sei que vocês querem ver isso. Eu tô muito feliz por estar de volta, então eu tô cuspindo na tela inteira, mas enfim, de qualquer maneira, vamos partir pro que interessa. Ok, senhoras e senhores, começa... Ai, caralho, nossa, tá alto pra cacete, desculpa. Começando aqui com o primeiro vídeo da série, intitulado como Sonic.87X, tá bom? Lembrando que os links dos vídeos originais estão aqui embaixo na descrição, vai dar uma conferida, vai dar uma moral pro criador disso aqui. Se é que isso vai ser bom, né? Me deixe dizer alguma coisa, já começamos com o Sonic morrendo no primeiro boss. O que você viu não foi um erro. Ele fez isso acontecer de propósito. Que erro, meu nobre. Pra mim, é o que eu vejo toda vez que eu jogo Sonic 1. Morte. Eu sei que ele fez isso. Mas por que eu? Por quê? Por que você ainda pergunta? Só fode com a vida do cara, mano? Eu não merecia isso. Mas, tem um som de fundo. Nossa senhora, velho! Ele me matou, mas somente durante um tempo. Caraca, foi esmagado pro primeiro boss. É noob igual eu, velho! Eu não sei como, mas eu voltei. E agora que eu voltei, eu vou encontrá-lo. E eu vou comer o rabo dele. Com cuspe. E eu não vou mostrar qualquer tipo de remorso. Então ele foi assassinado pela bola da primeira armadilha do Eggman. Que interessante isso. Não me assustei. Foi muito baixinho pro tema. Tá, ok. Agora ficou alto de novo. Ok. Temos aqui a tela clássica do Sonic.ez. Só que dessa vez só temos o Eggman. Porque, claro, ele foi o responsável pelo assassinato do nosso querido Ouriço Azul favorito. E, claramente, temos uma origem diferente ao Sonic.ez, né? Agora o Sonic morreu e voltou por espontânea popularidade, tá ligado? Cara, pior que eu já esperava uma merda dessa, mas não tão rápido assim. Achei que ia criar uma atmosfera, o Eggman lá no meio do escuro. Porra. É engraçado, na verdade. O que? Eu tô tomando susto? Eu fiz ele sofrer da mesma maneira que ele me fez sofrer. Eu acho que eu deveria ter... Eu acho que ele deveria ter sabido... Nossa, esse desenho, mano. Sobre o monstro que ele criou. Mano, o Eggman apareceu uma criança no desenho, mano. Ele mereceu o que estava vindo para ele. E agora você está quebrado, assim como eu estava. Eu já nasci assim. Você não pode pedir para Deus salvar agora. Por quê? Por que será? Porque quem que é Deus? Quem que é Deus? Ó! Previsível. Nossa, o braço dele todo arregaçado. Ele tá com um pentagrama no peito, velho. Por que você tá com dois olhos no seu cotoco? Eu sei que eram os ossos, tá? É que parecia dois olhinhos no cotoco. Ok, game over. Tela azul no PC. Que maravilha. Que maravilha. Parece que a porra da música tá peidando, velho. What the fuck, mano. Ok. Você é meu para sempre aparecer. Alguma coisa assim, mano. Caralho! Topzera! Adorei! Vamos pro segundo. Vamos ver se o segundo vai ser melhor. O primeiro frame do segundo já é bom aqui, ó. Looking Back. Tá com o Sonic todo bugado correndo, tá ligado? Olhando para trás seria a tradução. Filha da puta gravou no Power Director, mano. Ok. Então agora estamos no Sonic 2. O que que será que vai acontecer com o jogo ser assombrado? Oxe, da onde que é essa música, mano? Emerald Hill. Oxe! Calma, calma. Ele escolheu Tails, aí foi pro Knuckles, aí tá tudo bugado, tá tudo azul, a tela de título bugou. Bonito. Legal. E o ícone tá do Ashura ali embaixo. Do Sonic vermelho e verde, todo fodido, velho. Personagem original, não o Rob. E aí? Ficou tudo escuro de novo. Você sabe? Sei o quê? Sei de nada não, mano. Só sei que eu tô com uma afta na boca. É, eu... Eu sinto falta do que eu costumava ter. O quê? Esses caramujos malditos, essas aranhas desgraçadas e ficam atacando raio, mano? Isso aí eu não sinto falta não, mano. Definitivamente não. Chamei Calplant, é de Sonic 2. Agora do nada foi pro Tails. Vida e liberdade. Apesar de que... De que o quê? Isso nunca existia aqui. Porra, que pena, hein? Nesse mundo de... Uns e zeros. Eu não entendi nada. De uns e zeros? E ainda assim... O quê que é isso? É a tela final do vídeo pra você clicar nos vídeos e ir pros outros, mano? Ah, ele tá... Ele tá jogando com dois monitor, velho. Eu sinto falta do que eu tinha. Do que eu costumava ter. É só você dar um abraço neles, mano. Isso é o quê? Isso é a vampira? Não pode tocar nele? Não é justo. Pô, gostei desse sprite aí do Sonic. Que bizarro, velho. Eu merecia viver. Mas você tá vivo. Você tá falando comigo que você tá vivo. Ele arruinou tudo. Você não tá ainda aí, ô desgraçado? Se eu não... Vale a pena viver... Eles também não vão. Caralho, filha da puta. Se você quer juntar seus amiguinhos pro rolê, é só mandar um zap, velho. E eu vou ter certeza disso. Ok. E acendeu um anel no olho dele. Após um ringue, velho. Ó. Nossa, do nada. No meu ouvido. Em breve. Todas as quatro das suas almas serão minhas. Não foi tão engraçado assim? Eu não achei graça nenhuma. Você não concordaria? Ah, ok. Eu confesso que eu tô achando interessante isso aqui. Porque é uma nova origem, né? Pro Sonic.ez. Que dessa vez ele tá todo estroçado. Tá sem braço. Tá nojento pra caralho. Só que dessa vez a gente vê que a motivação dele por si só... Primeiramente foi matar o Eggman. Ele foi o responsável por ter matado ele. E agora ele quer ir atrás dos amigos dele. Porque, enfim... Se ele não tem a vida, se ele não tem o apreço, o amor à vida... Os amigos dele também não vão ter. Então foda-se os amigos dele, tá ligado? Então... Agora temos aqui o terceiro vídeo que se chama Anomalia Morta. Ou Morta Viva, por assim dizer, né? Marble Fucking Zone Ato 1, mano. Maravilhosa essa fase, né? Eu amo essa fase de paixão, né? Sou a única pessoa na Terra que ama essa fase. E agora a gente tá indo com Knuckles, né? No caso. Interessante. Eu gosto dessa estética de vídeo antigo que eles colocam nesses vídeos. Eu acho muito interessante. Tá uma cara mais de vídeo perdido. VHS fodida, né? Já chega, Equidiano. Só essas letras que tá meio distrativa, né? Porque as letras também poderiam estar meio zoladas, né? Continuem indo. Vai lá, meu nobre. Ah, inclusive falando em Knuckles. Eu assisti o filme do Sonic 2. Tá, ó. Maravilhoso. Se vocês não assistiram, assistam. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a minha análise aqui. Vocês acham que todos merecem viver. Ah! Mas você não... Ele tá na parte de não ter as vidas secretas. Que inteligente isso. Então agora vamos consertar isso, não é? Cara, ele tá meio copo. What the fuck? Então tô cana e interfone. Vou levar a multa. Fudeu. É agora. Bom, galera. Felizmente não era nenhuma multa, mas chegou isso aqui pelo correio. Eu não sei se eu tenho que ficar preocupado ou não. Mas enfim, vou deixar ele ali atrás. Se ele aprontar alguma coisa, eu queimo o apartamento. Vamos continuar aqui. Legal. Já volto com puta de um scare. Que bacana, né? Nossa, deu o barulho do spin. Foi muito engraçado. Não tem esperança pra qualquer alma aqui. Vamos perseguir a última. É que você não viu o do Sonic 3 pra frente, meu nobre. Tem muita alma pra você perseguir, velho. Nossa senhora. Mais alma pra caralho, velho. Eu achei interessante ele ter pegado o Knuckles na Marble Garden. Ao invés da fase que ele normalmente pega, né? Na Scrap Brain. Eu vejo você, pequena raposa. É mesmo? Ela tem do um rabo. Nossa, parece que tá meio bugada essa versão do jogo. Não parece? Definitivamente tá meio bugada. Adorei. Ok. Pelo visto é a Green Hill mesmo. Tá ligado? A pessoa tá puxando uns trechos aqui e ali. Por que você tentaria? Porque tentar faz bem, né? Morte é inevitável. Que pena, né? Ué? Ué, essa Green Hill tava diferente, né? Até o Power Director fica bugado. Não sei se vocês perceberam. Tá, ele tá apontando pra cima ou pra baixo. Não sei. Ai! Nossa senhora. Ainda bem que eu tinha abaixado o volume, velho. Eu tô muito susto nessa porra. Não tem como não, velho. Não dá, velho. Agora você... Agora você aí final... Vocês três finalmente sabem qual o sentimento de... Ah, ele tem o símbolo do Illuminati, velho. É o Sharingan. Como é ter suas vidas... Nossa, esse Knuckles tá creepy, hein, mano? Apesar de você não merecer. Coitados, mano. Exceto você. Caralho, que creep essa bosta, velho. Você sempre vai merecer pior. Pisa no ovo. Deixa ele cozido. Todo fudido, velho. Mas não se preocupe, doutor. Agora todos nós vamos sofrer juntos. Cara, que... Que bagulho desconfortável, velho. Eu gosto mais disso do que, tipo... A ideia deles terem criado uma entidade, que é o Sonic.ez, a parte do Sonic. E isso é bem mais perturbador, na minha opinião. Ele tem um olho no sapato! Ok. É bom saber. É bom saber. E tão pouco tempo. É, ele tá falando as frases do Sonic.ez. Você tem muitas almas pra pegar. Muito pouco tempo. Você não concordaria comigo? Cara. Eu sou Deus. Cara, eu gostei desse modelo do Sonic. Eu achei do caralho. Eu gostei muito da história dele também. É simples, porém é muito bom. Tá, ele deu um indício que talvez... Possa ter... Uma continuação do bagulho. Já fiquei animado aqui. Senhoras e senhores, esse foi então Sonic.87x. O que eu achei disso aqui? Como eu falei pra vocês, eu achei bem interessante. Achei bem bacana, né? No caso, é uma história um pouco mais simples. Porém, diferenciada ao mesmo tempo, né? E como eu falei, eu gostei bastante da ideia deles terem dado essa nova origem ao Sonic.ez. Que, na minha opinião, eu acho que só não é melhor do que a história de origem do Neeromouse VHS, tá ligado? Que se vocês não viram o vídeo no canal, vão ver. Vocês não vão se arrepender, tá? Mas achei interessante, achei bacana. Tomei susto pra caralho. E, enfim, diferente, mas ao mesmo tempo familiar, como a gente já conhece, tá ligado? Tomara que eu veja mais versões, interpretações, assim, bacanas do Sonic, tá? Eu só achei engraçado que ele morreu no primeiro chefe, mas ele não conhecia o Tails e o Knuckles até então. Então, qual que é a ideia disso, tá ligado? Por que que ele foi atrás do maluco, velho? Ele preveu, ele tem o dom da premonição, tá ligado? Mas, enfim, deixando isso de lado, eu achei bacana, eu gostei. E eu espero que vocês aí também tenham gostado, tá bom? Dito isso, galera, vamos se pedindo por aqui. Like, se inscreve se vocês ainda não fizeram isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou, é nóis, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho